Esse aqui é Sócrates, um dos jogadores mais politizados que o Brasil já teve. Meu nome é Tomane Rocha e antes que os corintianos me corrijam, esse aqui é o Dr. Sócrates. Ele é nascido no Pará e foi criado em Ribeirão Preto, se formou em Medicina na USP e se tornou meio atacante na ditadura. Encabeçou a democracia corintiana que deu voz aos atletas para tomar decisões técnicas e políticas do clube. Ele era contra a ditadura, se mostrou ativamente contra isso e participando inclusive das diretas já. Em 1984 ele estampou a capa da revista Poacar vestido de Dom Pedro I e a frase era Se o Brasil mudar eu fico. O Brasil não mudou tão rápido politicamente, foi só no outro ano que deixou de ser uma ditadura ainda com eleições indiretas e ele não ficou. Ele dizia que iria morrer com o Corinthians campeão e assim foi no dia 4 de dezembro de 2011, Corinthians campeão brasileiro. Ele faleceu e no final do jogo os jogadores e a torcida fizeram o seu símbolo levantando.